Bom dia, senhores vereadores, vereadores presentes, aos alunos do Colégio da Escola Agrícola, agradecer a presença de todos vocês. Estou ainda no horário, né? Professora Carol Bácaro. Hoje, falando um pouquinho, até aproveitando ainda a presença dos estudantes, falar que desde jovem é muito importante a participação de todos na política para conseguir mesmo ver a diferença da política e da politicagem. E hoje, eu acho que esses alunos tiveram aí bastante o aprendizado entre a política e a politicagem que alguns fazem. Isso nos entristece muito, porque eu saio da minha casa, eu saio todos os dias para fazer política e não politicagem. É importante conhecermos a matéria, é importante saber o que estamos falando e não ser inflamado o discurso aí por questão de votação por voto, porque a política passa, a vida continua. Eu sempre tive meu trabalho, eu sempre tive a minha vida pautada com o trabalho e vim aqui para trabalhar pela população. Então, acho que é importante o diálogo. Acima de tudo, reivindicar é um direito de cada cidadão e temos sim que reivindicar. Porém, tem que ter a ver respeito pelas pessoas, respeito pelo ser humano. Não é de forma desorganizada que vamos conquistar algumas coisas. Então, eu fico muito triste em ver a postura de alguns vereadores dessa casa que gostam de inflamar, que gostam de fazer cena e politicagem. Mas eu tenho a consciência tranquila do meu papel aqui dentro, do meu posicionamento que fez eu vir para essa casa. Qual o meu papel? O que eu represento aqui dentro? Eu tenho muito certeza disso. Eu vim aqui para fazer o bem da cidade de Jacareí, eu vim para fazer política, não politicagem. As pessoas, elas têm a liberdade de escolha. Numa eleição, são os vários candidatos. Candidato a vereador são mais de 200. Cada um tem que votar naquele que se identifica. E não é querer jogar pedra. Quando você vê um monte de pré-candidato que quer estar aqui nessa casa, representando o povo, contando mentira, falando as coisas, inflamando a população ao erro. Quem sofre com isso? Ele mesmo. Porque amanhã ele vai estar aqui, essas pessoas vão cobrar. Então, eu acho que é importante cada um conhecer um pouquinho mais a matéria, procurar saber. Não vão no discurso do ódio. Isso não vai levar a nada. Então, só deixar aqui claro a você, espectador da TV Câmara, que acompanha, que me conhece como ser humano, que possa reavaliar bastante, sabe? Quem é quem dentro dessa casa de leis. E você, sim, numa próxima oportunidade, na próxima eleição, faça a sua identificação. É o que eu sempre falo. A política passa. Estou de passagem. Eu estou vereador. Eu não sou vereador. Eu estou. Eu sou o Antonelli Marmo e sempre serei. Porque eu não tenho por que baixar a cabeça, porque eu sei quem eu sou. Então, só deixar o recado a todos para mostrar o quê? A seriedade que nós temos que trabalhar. Nós temos respeito pelo próximo. Estar aqui, gente, não é fácil. Para muitos pode ser fácil. Não é fácil. Quem conhece o meu trabalho e de muitos aqui que trabalham com seriedade. Então, só deixar esse recado a todos vocês, população que nos ouve, que nos assiste pela TV Câmara, que nos acompanha, que acompanha o nosso trabalho, mostrar que eu tenho um compromisso, sim, com a população de Jacareí. Só pedindo aqui para a gente continuar aí o primeiro slide. Só para falar um pouquinho aí da Banda Sinfônica Jovem de Jacareí, parabenizá-los, a Banda Sinfônica, que eles foram confirmados aí para participar do Réveillon em 2016 em Londres, representando a cidade de Jacareí, a Banda Sinfônica aí pelo Instituto Mauro Messias, o Maurinho que hoje que lidera a Sinfônica aqui de Jacareí. São mais de 100 jovens, é um trabalho que vem trabalhando o ser humano, que trabalha a cultura, que desenvolve profissionalmente, porque hoje temos grandes músicos nas cidades que surgiu, que iniciou seus trabalhos dentro da Orquestra Sinfônica de Jacareí. Então, eu tenho que parabenizar eles por essa conquista, por esse espaço que ganharam e vão representar Jacareí em Londres. Pedir o próximo slide. Nós falamos aí, um tema que está sendo bastante discutido hoje, que nós temos alunos também, o estudante da rede pública estadual e a questão da reorganização do ensino. Então, hoje, Jacareí, as cidades da região, estão sofrendo com essa mudança. São 620 alunos do ensino fundamental que vão estar aí, aqui, sendo transferidos. Só no João Feliciano receberá 170 alunos. Mostrar o nosso descontentamento com o governo do Estado pela falta de diálogo. E mostrar o quê? Que as escolas, nós queremos uma escola justa onde todos possam estudar. Onde todos, tanto a pessoa mais humilde, a pessoa com maiores poderes financeiros, possam estar na mesma escola. E hoje, é uma luta aí da PESP, o sindicato, essa casa também tem mostrado descontentamento para que não feche a nenhuma escola. Nós não podemos fechar a escola. Nós temos que ter uma educação de mais qualidade, com menos alunos dentro da sala de aula. E essa reorganização acaba o quê? Acaba lotando a sala de aula ainda mais. Tirando que a condição de trabalho do professor, a condição de trabalho de todos os funcionários da escola. Então, o que nós estamos aqui é mostrando o nosso descontentamento com o governo do estado de São Paulo pela essa reorganização das escolas aqui na cidade de Jacareí, que a partir do ano que vem vai se iniciar. Então, hoje, nós temos a maior mudança no Silva Prado e no CN. Mas nós não podemos deixar fechar qualquer escola. Pedir o próximo slide. falar um pouquinho aí da... Nós fizemos uma visita na Praça Boa Vista, ali na Rua Aurora, ali no Vila Formosa. E nós estávamos conversando aí com os moradores. E eles nos mostraram aí que ali é uma praça que as criançadas do bairro vão tudo brincar, vão tudo exufruir, vão participar, né? E foi retirado. Tem o parquinho e nós estamos solicitando aí uma manutenção desse parque. E há dois anos atrás foi tirado aí o gira-gira, né? O brinquedo das crianças para a manutenção e não retornou. Então, só pedindo, nós fizemos o ofício, vamos reivindicar para quê? Para poder trazer de volta esses brinquedos, dar uma estruturada na praça para as crianças poderem voltar a brincar, para ter aí realmente de... ter um espaço de lazer a mais ali no bairro, né? Já que a própria comunidade está presente e pedir, lógico, no retorno, pedir que a comunidade cuide também, que eu acho que é um dever de todos nós cuidarmos do bem público. O que acontece em muitos casos, como o próprio vereador Valmir mostrou no Jardim Alvorada, a questão da área de lazer, foi entregue e a própria população às vezes não cuida alguns por vândalos, acaba depredando. Então, é importante que os vizinhos também estarem cuidando, porque aquilo ali é nosso, gente, porque o público é nosso. Então, vamos cuidar também. Muitas praças estão recebendo academias, estão recebendo grandes áreas de lazer. É importante cada um cuidar, porque ali é nosso, gente, é da cidade, é para todos os usufruídos. Então, nós temos que pedir a atenção e faz a nossa cobrança desse vereador aí pedindo uma atenção para a praça Boa Vista. Nobre vereador, o senhor me concede uma parte? Lógico, vereador. Eu passei uma informação errada no meu horário livre. Queria só fazer uma correção. O ato contra a reorganização do ensino público estadual será dia 13 do 11, sim, nessa sexta-feira às 9 horas, não em São Paulo, como eu disse, mas em frente à diretoria de ensino aqui em Jacaré, ali na rua Santa Rosa, número 51. Então, ato dia 13 às 9 horas, sexta-feira, em frente à diretoria de ensino aqui mesmo, em Jacaré. Obrigada. Só para quem não conhece, a rua Santa Rosa é uma travessa roubarão, do lado ao Colégio Sene que todos conhecem na cidade. Vou pedir o próximo slide. Na última sexta-feira, nós comemoramos o 20 anos da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, essa belíssima lei que incentiva a cultura da nossa cidade, que incentiva grandes artistas, que foi um momento muito bacana. Eu estive presente junto com o pessoal do Cine Clube, que tem um trabalho maravilhoso na cidade, na qual apresentamos um projeto de lei aqui nessa casa. Estivemos também com o Mágico Luca Vieri e grandes artistas, grandes pessoas que lutam pela cultura da nossa cidade e pela evolução. Então, a LIC é um projeto que nos orgulha muito. Jacaré é uma cidade pioneira. Hoje, por ano, são mais de 800 mil reais através de incentivos fiscais. Então, eu tenho que parabenizar a própria prefeitura e também as empresas que sempre incentivam, que participam e, lógico, os artistas da cidade e nós estamos aí em uma constante luta para que a gente possa aprimorar cada vez mais a LIC, expandir e dar oportunidade para mais projetos para a nossa cidade que vem a trabalhar e a cultura das nossas pessoas, da nossa população. O próximo slide, fala um pouquinho... O slide fala a questão do processo seletivo. Então, Jacaré está divulgando a classificação do processo seletivo das 189 vagas no setor de saúde, educação e infraestrutura. Então, só entrar no site da prefeitura. Então, está divulgando. Então, pedi aí a todos. É uma informação pública. Para que possa... Só um minuto para terminar. Só o último slide e falar rapidamente. Nós fizemos uma solicitação ali na rua Elgolandi, que foi a limpeza da calha de escoamento das águas fluviais ali do bairro. Então, quero agradecer a Secretaria de Infraestrutura. Eles atenderam o nosso pedido aí com uma urgência essa semana. Nós estivemos ali na rua Elgolandi acompanhando o trabalho. Agradecer os moradores ali, a Enilde, a Dona Rosângela, a Torati, toda o seu Carlos, a Gisele, que mora ali também no Balneário. Todos os moradores ali do Balneário Paraíba, Cidade Jardim, que nos procura, que nos conhece. Então, mostrar aí o nosso agradecimento. Nós solicitamos, nós cobramos, mas nós também temos que cobrar, parabenizar e agradecer o pronto atendimento. Pronto, vereador. Então, quero agradecer a todos vocês. Uma ótima semana.